Srs. Deputados e Deputadas, essa nossa emenda destacada, ela prevê que esses créditos de energia possam também ser encaminhados para unidades residenciais enquadradas na subclasse residencial de baixa renda, beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. O que nós estamos propondo aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados e Deputadas, é a possibilidade de que as pessoas que têm esse crédito ou as empresas que têm esse crédito possam também dirigir esses créditos para as famílias de baixa renda. Veja só, nós estamos num momento terrível. Eu acho que todos os deputados e deputadas que têm contato com as suas bases sabem como está vivendo o povo brasileiro. E as dificuldades de comprar alimentos e de pagar suas contas, das quais a conta de luz é a mais alta, a mais pesada. A tarifa social de energia elétrica foi criada há 10 anos atrás, 11 anos atrás, exatamente com o objetivo de permitir que as famílias de baixa renda conseguissem pagar sua conta de energia. Só que agora, inclusive a própria Agência Nacional de Energia Elétrica chega à conclusão que tem que suspender os cortes, por conta de que essa inadimplência avança muito rapidamente e as famílias não podem ficar sem energia. Portanto, a nossa proposta aqui possibilita aos doadores dos créditos direcionar, se assim quiserem, esses créditos para um determinado bairro, para uma determinada região, certo? Para aquelas famílias cadastradas no Cade Único, conforme a lei da tarifa social, que já sejam beneficiárias. Podem se cadastrar apenas as famílias que têm renda per capita menor do que meio salário mínimo, ou que algum dos seus membros seja beneficiário do benefício de prestação continuada. Portanto, famílias de baixa renda, todos nós sabemos a situação de miséria que está vivendo o povo brasileiro. O governo, durante três meses, se negou a manter o auxílio emergencial. Só agora anuncia para 16 de abril começar a pagar. Por isso eu quero pedir, apelar aos senhores deputados e deputadas, que permitam que nessa lei se abra a possibilidade de que esses créditos sejam direcionados também àquelas famílias que mais precisam no nosso Brasil. É uma situação que eu tenho certeza. A ANEL, com muita facilidade, poderá regulamentar. Com muito conhecimento que tem e os instrumentos que tem. A ANEL, com muita facilidade, poderá regulamentar.